A letra B de barco Pra lá e pra cá Era uma vez um barquinho navegando sempre pra lá, sempre pra lá Enquanto um outro barquinho navegava sempre pra cá, sempre pra cá Um vem, outro vai pela imensidão do mar E no meio, nem pra lá, nem pra cá, fica o sol, certo de que eles vão se encontrar A letra B de barco Beijo, bexiga, bola A letra B de bruxa, buraco, biscoito, Brasil e muito mais Esta é a letra B B de baleia, bicicleta, borboleta, beijo balão Agora, bem devagar Baleia, bicicleta, borboleta, beijo balão Baleia, bicicleta, borboleta, beijo balão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma